Hehehe... Hehehe hahaha Jehehe Sei que essa bitch é louca tipo a shorti Sai do meu Nike, bitch sou fugazi Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de bop Colei nacom撞 up on the day Com um moço e tubito de nota de 100 Teu hype de bossa não te faz ninguém Hoje eu to trap, amanhã to tambem Sei que essa beat é louca, tipo a shorty Sai do meu Nike, beat, seu fugaz E você só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Torei na beat, botei de Balmain Com o bolso e tubito de nota de 100 E teu rap de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã eu tô também Tem valentai, me zaguade, bandido Pupulso e folgado, não anda comigo Você fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê for piadinho Ano que vem vou lançar o Renegade Vê se uma mic, tá? Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês, é bem mic forçado Vários contato no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat, pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que nós vai Vamos pro baile, partindo de grau Peita de time, destaca o T-Fit Jujuta da grife, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Jujuta da grife, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit Jujuta da grife, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peito de time, destaco de fit, juju tá na grife, bonito demais Tapa na bitch, shawri da xilique, ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa bitch é louca, tipo a shawri, sai do meu Nike, bitch sem fugaz E cê só me chama pra ganhar meu hype, hoje essa grupa me chama de pap Torei na bitch, voltei de Balmain, com bolso e tupido de nota de cem Teu hype de bosta não te faz ninguém, hoje eu tô trap, amanhã eu tô também Sei que essa bitch é louca, tipo a shawri, sai do meu Nike, bitch sem fugaz E cê só me chama pra ganhar meu hype